Que coloca o transporte coletivo como um direito à cidade, um direito social, alterando o seu artigo 6º, nada mais é do que o pensamento anterior que apenas não foi colocado em pauta. E isso, deputada, a senhora nunca envelhece, porque a senhora é vanguarda, o tempo todo se colocando com posturas absolutamente admiradas. Por isso estou aqui para defender essa PEC, e eu acho que a PEC 90 deveria ser uma das bandeiras principais do nosso partido e das pessoas. Valter sabe, estávamos lá na audiência pública, quando, na pauta de reivindicação do movimento do passe livre, tinha uma série de questões como tarifa zero, passe livre, ônibus 24 horas, abertura das planilhas dessas empresas que são as concessionárias do transporte público. O que a gente quer? Transparência. O que a gente pede é transparência. Mas por quê? E aí eu faço aqui, entendo, professor Fabiano, que a política realmente é uma atividade humana e, portanto, contempla erros. A política é a arte de negociar, é a arte de fazer acordos. Mas tem hora que é melhor perder e não fazer acordo nenhum. Não podemos conceber o senador Renan Calheiros ainda presidente do nosso Senado. Eu não entendo como é que a gente pode confatuar. Porque aí é melhor perder as negociações e passarmos anos para empacar nossas teses socialistas. Aliás, esse partido, que também ele defende as liberdades individuais como diversidade, não pode também ter em seus quadros figuras estruturas que, na verdade, renegam princípios que todo cidadão deveria ter. Mas eu queria falar também da nossa senadora, que, como prefeita, em 1995, implantou, sancionou a lei, que ali o meu trame me ajudou, 49,71. Há 23 anos, que instalava o Conselho Municipal de Transporte. Sabe o que dizia essa lei? que paritariamente 50% da sociedade civil e aí representada na União de Bairros, os escutantes enfim, sobre a primeira dama a primeira dama a nossa filha a primeira dama a nossa perança para agradecer a presença em frente sempre para estudiar enfim, a lei 49-71 que 50% da sociedade do Instituto Civil, um quarto do Executivo Municipal, um quarto da Câmara Legislativa, disse exatamente vamos avaliar as licitações, vamos avaliar as concessionárias, vamos pautar as políticas que definem as tarifas dos transportes coletivos vamos receber planilhas, enquanto prefeita, receber as planilhas de discutir sabe quantos anos esse Conselho Municipal não está aí? Há anos! Há vários anos! esse Conselho se essa lei fosse sancionada nós estaríamos com a sociedade civil discutindo concordo também com o Walter que na verdade quando a gente esperava o governo democrático assumindo o poder a gente esperava uma conexão com a base e não só a manutenção do status quo de fazer os conchados e dar tudo bem então nisso eu acho que o movimento ele retoma a juventude que a juventude numa história de absoluto e absurdo consumismo não tinha nada a juventude nas ruas isso é uma coisa e eu tenho 51 anos sou da época do professor Fabiano quando eu vejo e fui isso a coisa estava fora da ordem mundial como dizia Caetano a juventude que partidos estão com esse texto e há quanto tempo então quando se diz que o PSB está folgando isso não é verdade isso é uma pauta do nosso partido a terceira coisa transparente o senador Capiberib foi o autor da lei sobre a transparência nós temos que estar falando isso aqui que o portal nem está inaugurado o portal da própria prefeitura de Necto nós temos que ensinar as pessoas o cidadão a acessar e por último é sim eu acho que a retomada da democracia direta nós vamos melhorar a democracia representativa apoiando iniciativas de voto aberto voto aberto em tudo ampliando tudo para contas de prefeitos de presidentes para vetos e cassações e existia um PEC que está tramitando no Congresso Nacional há milênios que ninguém faltava então nesse sentido as pautas positivas foram aceleradas ainda que tenham temerárias como a MP da nossa presidenta alterando a formação do médico sem o debate uma coisa para 2015 é uma coisa para jogar a própria terra uma outra coisa mas a democracia representativa ela tem que melhorar após o debate e a democracia direta deputada aquela que vem da sociedade civil aquela que insta a sociedade civil a participar dos conselhos de cidade dos conselhos de saúde dos conselhos de transporte e leis que garantam que os gestores sobre que os gestores não criem artifícios para tornar conselhos que deveriam ser deliberativos porque direito a democracia direta tem caráter deliberativo e coloque caráter meramente consultivos de perfumaria ou sequer que estalhem esses conselhos a gente tem muita esperança nessas lideranças que o PSB vá fazer a diferença pautando exatamente essas questões e aí sim fazer a sociedade civil se sinta verdadeira representada e passe a discutir política no café no almoço e jantar que é isso também uma grande novidade apesar das pessoas não gostarem dizerem que não gostam de política estão todos os dias conversando sobre política e isso é absolutamente maravilhoso Obrigada Obrigada Obrigada